Hoje estamos aqui no GTA V com o nosso amigo Franklin pra fazer algo muito incrível e divertido que é participar do tobogã do Siren Head dos tobogãs do Siren Head porque vão ser dois tobogãs muito incríveis e divertidos e nós já estamos indo pra praia diretamente para o local onde o primeiro tobogã está então continua aí acompanhando e se você curte esse tipo de vídeo já clica aí no botão de gostei se inscreve aqui no canal do Maurício Moura e clica no tirinho que só assim você vai me ajudar a bater 2 milhões de inscritos então faça isso agora mesmo e vamos para o primeiro tobogã do Siren Head vejam só isso daqui acabamos de chegar até o tobogã muito tenebroso e agora nós vamos pegar esse helicóptero pra levantar o voo e subir lá em cima no tobogã pra descer ele acelerado todos os quilômetros por hora isso vai ser divertido demais já estamos aqui levantando o voo com esse helicópterozinho aqui minúsculo e se você aí acha que vai dar certo já comenta dá certo sim Maurício se você acha que não comenta não vai dar certo e vamos que vamos que nós já estamos quase chegando o início do tobogã já está aqui em cima então vamos que vamos vai subindo aqui rapidamente seu helicóptero tomando muito cuidado e já estamos chegando aqui ó tem 3 Siren Head muito doidos aqui e o nosso objetivo é pousar o helicóptero e descer esse tobogã então vamos dar um jeito de pousar o helicóptero aqui perfeito pousamos bonitamente muito próximo do Siren Head que loucura é essa olha só já tem 3 Siren Head gigante aqui e aqui está o terrível e tenebroso tobogã antes do Franklin descer nesse tobogã você aí precisa clicar no botão de gostei uma meta de 20 mil likes pra esse vídeo então clica aí no botão de gostei e já comenta qual é o próximo tobogã que o Franklin deve descer aqui no GTA V comenta aí qual é o próximo tobogã do outro personagem beleza vamos lá vai Franklin desce e o Franklin está resbalando aqui de um lado para o outro mas não está conseguindo descer o tobogã vai Franklin você consegue vai descer ou não vai descer está tirando um cochilo aqui uma soneca levanta e sai acelerado correndo e lá vamos nós agora agora você vai descer né Franklin eita olha só a super velocidade que o Franklin está pegando está rodando e girando aqui no tobogã que isso pegou o paraquedas do nada o bicho é doido olha só isso daqui e vamos entrar na boca aqui do Siren Head que loucura é essa uou que tenebroso conseguimos passar pela boca do Siren Head aqui com o Franklin e caímos na água nós vencemos esse primeiro tobogã mas fica aí que tem o segundo hein e vejam só isso daqui nós acabamos de chegar no segundo tobogã do Siren Head e o negócio está doido demais porque esse tobogã aqui é extremamente gigante e deixa eu tentar mostrar aqui para vocês olha só isso daqui tem vários desafios desafiadores e se você ainda não clicou no botão de gostei clique agora mesmo porque nós vamos descer nós só temos que dar um jeito de passar esse primeiro Siren Head aqui e lá vamos nós eita passamos foi já estamos escorregando aqui acelerados que viaja é essa foi rampou uou eita o Siren Head bateu na gente nos derrubou vamos ter que tentar novamente já estamos aqui para a nossa segunda tentativa e lá vamos nós conseguimos passar agora deu tudo certo já vamos aqui acelerado vixe está pegando fogo bicho tem fogo ao lado desse tobogã que a gente tem que tomar muito cuidado olha só esses Siren Head aqui eles são tenebrosos demais deixa eu afastar a câmera olha só o tamanho desse tobogã aqui que viaja é essa nossa o Siren Head ainda deu um tapa aqui no Franklin que loucura foi essa galera vai 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 tem que pegar uma velocidade aqui vai Franklin e você tem que levantar pronto já saímos acelerados novamente eita levamos um tapa ali do Siren Head o outro jogou a gente aqui não sei o que está acontecendo o Franklin bugou tudo cadê o Franklin está enrolado aqui no bagulho que viagem é essa vamos Franklin mete o pé daí cara que loucura galera olha só o Franklin levantou boa vai mete o pé daí Franklin muito bem já medemos o pé e saímos acelerado está pegando fogo aqui está rodando e girando esse negócio vai dar um impulso na gente e ó deu um mini impulso eita do nada jogou a gente muito rápido e doideira foi essa vamos lá Franklin pega o embalo aí doido e lá vamos nós olha só o Siren Head ali virando a mão de um lado para o outro joga a gente para lá isso muito bom agora temos que tomar cuidado para não levar o tapa do Siren Head uou e escapamos por muito pouco e você ainda está curtindo clica no botão de gostei e está só começando olha só o Franklin está no tobogã e travou aqui o que já aconteceu o Franklin desce doido acelera muito vai esse bicho aqui uou jogaram a gente para longe jogaram o Franklin muito longe ele está com as pernas cruzadas de boa está tudo para cima agora está todo atirado vai lá Franklin eu confio que você vai conseguir passar esse mega tobogã aqui do Siren Head e já enquanto a gente está descendo aqui eu quero que você aí comente você teria ou não coragem de participar desse tobogã do Siren Head onde tem o Siren Head aqui ó tentando te acertar enquanto você desce já comenta aí vamos tentar sair daqui que o negócio está muito doido vamos meter um pulo e sair escorregando de novo eita vamos ver quais são os desafios aqui tem fogo nós estamos descendo aí rapidamente uou esse tobogã aqui é muito tenebroso galera é um dos tobogãs mais sinistros que eu já vi aqui deixa eu mudar aqui a câmera perfeito mudei vai lá vai lá acelera Franklin você tem que ir cara não é para ficar parado aí não doido já conseguimos acelerar novamente e agora estamos numa descida muito veloz vamos ver o que vai acontecer vai lá boa e tem um desafio desafiador aqui foi uou conseguimos passar agora nós vamos passar na boca do Siren Head em 3, 2, 1 e foi ihá uou passamos por cima do fogo e deu certo aqui tudo vamos continuar aqui agora é um tobogã menor aqui vai lá acelera aí Franklin acelera que o negócio está ficando doido nós conseguimos passar aqui pela boca do Siren Head fomos engolidos por ele e saímos logo rapidamente da boca dele e já estamos aqui na descida marota o Franklin está descendo assim com a mãozinha para cima aqui de boa está devagar hoje em Franklin acelera aí bicho ihá vai você consegue e deu ruim aqui já conseguimos acelerar novamente já vamos sair aqui embaixo ihá e agora vem um desafio desafiador que eu ainda não sei qual é vamos ver está pegando fogo ali na beirada vamos lá foi 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 olha o fogo uou quase levamos um tapa aqui do Siren Head gigante ele bateu na gente você está de brincadeira Siren Head gigante me deixa em paz boa vamos descer aqui no tubo vamos tentar não pegar fogo não pegar fogo boa eita olha só a gente está caindo aqui acelerado rapidamente e nada está acontecendo enquanto isso você aí está curtindo clica no botão de gostei se inscreve aqui no canal clica no sininho para me ajudar a bater 2 milhões de inscritos e lá vamos nós saímos aqui no outro local vai lá Franklin você consegue ou não consegue eita olha só onde a gente veio parar boa conseguimos cair aqui está bom demais e o Franklin perdeu velocidade agora sim já conseguimos novamente e tem mais boca do Siren Head aqui para a gente saltar e lá vamos nós uou isso foi realmente incrível nós conseguimos aí os desafios e agora tem mais desafio aqui para baixo muito tenebroso mas eu acho que vai tudo se repetir galera é basicamente tudo vai se repetir até chegar lá embaixo os verdadeiros desafios aí do Siren Head a gente já conseguiu fazer e se você eita caímos aqui que doideira é essa bom vamos soltar o paraquedas e se você aí curtiu esse vídeo já sabe clica no botão de gostei se inscreve no canal e clica num desses vídeos que está aparecendo aí na tela vídeos novos todos os dias até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.